Pessoal, olha que espetáculo. Não é novidade, né? Eu já tinha mostrado pra vocês aqui quando eu passei, ó. Royal Enfields, a Huntless 350. Olha que barulhinho gostoso. E tô aqui com a consultora de venda, ó, Daiane, que tá me dando atenção aqui. E eu vou pegar mais informações, vou deixar pra vocês também, tá? Eu já vi que tem umas três pessoas que estão interessadas, além da Grazi, do Marcelo, tem mais alguém interessado nesse modelo aqui. E eu acho que vai ser uma ótima oportunidade pra gente tá vendo aí, pra fazer a aquisição desse modelo, tá? A gente não vai abandonar a linha Honda, ou quem usa Yamaha, Yamaha, entendeu? Só uma moto, né, que a gente se identificou e a gente tá querendo conhecer. Então, nada mais justo do que fazer aquele teste de drive, né, pra gente poder tirar a conclusão também. E é isso aí.